Alessandra, ela é de Aparecida do Rio Negro, uma cidadezinha que fica a 70 quilômetros de Palma. Oi Alessandra, tudo bem? Oi, tudo. Tudo bem? A Alessandra já está acostumada com as câmeras, gente. É o seguinte, a Alessandra... É um pouco. Um pouco, né? Um pouco. A Alessandra via vídeos na internet, não é? Isso. Vídeos de maquiagem, de maquiagem. De maquiagem, tudo isso. Isso. Olha só, vou mostrar primeiro pra você a história dela. Ela está fazendo o maior sucesso na internet, só que os vídeos dela, esses tutoriais, são super criativos. Vamos ver. A Aparecida do Rio Negro, interior do Tocantins. É de uma cidade com menos de 5 mil habitantes que vem a mais nova web-celebridade brasileira. A Alessandra nasceu e cresceu numa fazenda e sempre gostou de observar o mundo através de vídeos pela internet. Um dia, decidiu mostrar o mundo dela também. Com uma câmera de celular, Alessandra faz tutoriais de moda, maquiagem e comportamento com uma abordagem, digamos, rural. Essa brusa que eu estou usando aqui, ela é feita de sacola, porque eu comprei os tomates, um monte sobrou e eu pensei. Pá! É a brusa. Este vídeo ensina a fazer uma trança de raiz. Olha só. Este outro mostra como redesenhar a sobrancelha. Entendeu? Para a pessoa não perder a tendência, não é? A Sátira já tem 34 milhões de visualizações e quase 300 mil compartilhamentos. Ó, presta atenção no meu look. Essas calças rasgadas que estão usando demais, as internacionais estão usando. Aí eu pensei, se elas usam, por que eu também não posso usar? Surpresa com o sucesso, Alessandra continua levando a mesma vida simples. Não dá a mínima para as críticas. Quer apenas fazer graça porque gosta de ver os outros sorrindo. Alessandra, me diga uma coisa. Você tentou em algum momento fazer o vídeo exatamente como as pessoas sugeriam na internet? Aí você via que não conseguia? Eu gosto, assim, de tutorial de maquiagem. Só que quando eu vou fazer, não sai igual. Não sai. Então eu pensei assim... Eu também não. Eu pensei assim, eu vou fazer da minha forma e vou ver se o pessoal vai gostar, vai me seguir. E foi essa surpresa. Foi dando tudo certo. Nossa, eu fiz tudo certo. Você escreve ou você olha para a câmera e fala o que vem na cabeça? Assim, eu fico pensando momentos antes. Eu penso em alguma coisa assim, tipo, que está na tendência. E aí vou montando e meu irmão fica lá com o celular na fazenda e a gente vai e filma. E você gosta daquele momento da filmagem? Eu gosto. Eu me divirto demais, demais. É. Muito. Alessandra, me diz uma coisa. Eu vi que você falou de trança de raiz, sobrancelha. O que você diria para mim, assim, que está bombando agora que você vai preparar um vídeo novo, que é para ficar atento mesmo. Ah, tem várias penteadas. O cabelo cacheado, eu vi que está em alta demais, demais. É verdade. Eu gosto, eu gostei também do cabelo dela demais. Eu falei, eu quero o meu igual. E aí você pode fazer um vídeo para ensinar. Aí você vem uma ideia e faz. Isso, inclusive eu vou planejar um. Eu creio que essa semana já vai ter tendência nova de cabelo cacheado. É uma ideia, é maravilhoso, né? Porque ela leva para o mundo rural e para a realidade que é dela, algo que ela vê que fica, acho que, muito distante de você. Com humor, né, Irene? É. Você assustou com a repercussão um pouco? Uns 34 milhões de visualizações num vídeo. Eu pensei que ia ficar só na minha cidade, Aparecido do Rio Negro. Inclusive, vou mandar um beijo para todo mundo que está assistindo hoje. Beijo, gente, para vocês. Olha só. Está muito esperta já diante das câmeras, está vendo? Estou aprendendo. E as pessoas te dão sugestão? Ah, Alessandra, fala sobre isso assim, assim. Sempre quando surge uma tendência nova, aí o pessoal vai na minha página, inclusive página da Alessandra Araújo, quem quiser curtir já. É, aí eles colocam lá nos comentários, olha, Alessandra, está surgindo essa tendência. Faz do teu jeito para ver como que fica, para a gente te acompanhar. Eu vi que você fez um colando para tirar manchas, né, marcas, né? Foi, marca de espinha. De espinha. E aí, o corretivo que ela usa é aquele corretivo de corrigir tinta, é caneta. Quando ela, corretivo, né? Corretivo. Corretivo para corrigir caneta, né? Porque nesse tutorial, assim, de maquiagem, fala que a gente tem que usar um corretivo que combina com a pele da pessoa. Tem que ter o corretivo. Entendi. Aí eu falei, poxa, eu vou usar esse corretivo, é que é neutro, né? Esse de corrigir caneta. Eu vou usar esse. Você terminou o ensino médio, é isso? Isso, terminou. O que você pretende estudar? O que você quer fazer? Agora, ano que vem, eu vou fazer faculdade. É mesmo? O que você quer estudar? Eu vou fazer direito. Direito. Ah, eu pensei que você ia fazer alguma coisa ligada aí, a produção de vídeo, cinema. Produção, né? Produção, cinema, alguma coisa por aí. Também tem, vou fazer um curso de teatro também. Sei. Agora em janeiro, acho que em janeiro, vou fazer também um curso. Que vai que eu passo pelo menos lá atrás, assim, na novela com a xícara de café, pra mim já tá bom demais. Acho que virou uma crítica também, né, Fátima? Os seus vídeos viraram uma crítica a esse padrão de beleza, seguir certinho ali, tutorial. Virou um pouco uma ironia nesse sentido, assim? Virou. Com certeza, porque tem pessoas que querem seguir muito, assim, tipo a moda. E eu não ligo muito pra isso. Não. Ou é o meu jeito. Quem quiser gostar de mim, ok. Você não tá preocupada. Quando você brinca de mostra uma calça rasgada, alguma blusa que tá usando, é mais pra brincar mesmo. Ele falou, o André falou, pra fazer uma crítica a essa necessidade de tá todo mundo usando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Isso, aí o que eu pensei, assim, eu quero ser diferente, levar essa diferença pro pessoal. É, porque na verdade somos todos já diferentes, né? Eu acho que só que ela, Carpia, ela resolveu mostrar isso pras pessoas do jeito dela. E a democracia do youtuber. Antes a gente precisava ir pro Rio, pro São Paulo, pra conseguir sucesso. Hoje não precisa sair da própria cidade. Pra mostrar o sotaque com orgulho, não se envergonhar da origem, saber rir do padrão de comportamento. É fascinante o teu trabalho. Eu até me sinto mais bonito. Espero que você continue postando, que você continue se divertindo, porque aí você vai conseguir divertir as pessoas também. Isso. Adorei te conhecer, viu, Alessandra? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, muito obrigada, adorei. E outra coisa também que aconteceu comigo ontem, que eu achei maravilhoso. Eu cheguei à tarde, aí fui pro hotel, só que eu pensei assim, eu tô no Rio de Janeiro, não vou conhecer a praia? Aí peguei e parti o praia à noite. E aí eu fiz, inclusive eu fiz até um vídeozinho, já tá na minha página. Já sobre a sua vinda ao Rio. Isso, sobre conhecer, assim, o mar também, que eu achei legal. Foi. Gostou? Foi maravilhoso. Me.